Sempre bonita Não há Deus maior que o nosso Deus Assim ó Nosso Deus é o Deus do impossível Fala com as estrelas Odena o vento e o mar Igual ao nosso Deus Não há Não há Deus maior que o nosso Deus Não há Deus maior que o nosso Deus Ducativo faz o livre vencedor Ducativo faz um livre vencedor A alma do ferido Só ele pode restaurar Igual ao nosso Deus Não há Assim ó É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas Que o morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz estéril da luz Maravilhas Que faz o nome de Jesus Eu quero ouvir vocês Não há Deus maior que o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus maior que o nosso Deus Nosso Deus é o Deus do impossível Nosso Deus é o Deus do impossível Fala com as estrelas Fala com as estrelas Odena o vento e o mar Igual ao nosso Deus Igual ao nosso Deus Não há É que era o auditório mais lindo Não há Deus maior que o nosso Deus Não há Deus maior que o nosso Deus Ducativo faz o livre vencedor Ducativo faz Mais alto O livre vencedor A alma do ferido A alma do ferido Só ele pode restaurar Igual ao nosso Deus Não há É o Deus de maravilhas É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas Que o morto faz ressuscitar Que o morto faz ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz o céu dar a luz Que faz o céu dar a luz Maravilhas faz o nome de Jesus É o Deus de maravilhas O nosso Deus é o mesmo ontem e hoje Que será eternamente Ele abriu o mar vermelho E libertou Moisés e o povo de Israel Do cativeiro de Faraó Ele livrou Sadraque e Mesaque e Abidinego Da fornalha de fogo Ele livrou Daniel da cova dos leões Ele deu a vitória para Josué Derrubando as muralhas de Jericó O justo anda pela fé Então pela fé Receba Receba a sua vitória É o Deus de maravilhas As promessas do Senhor Receba É o Deus de maravilhas As bênçãos do milagre Você está precisando Estou pela fé De que eu recebo Aleluia Porque com Ele nós somos mais Muito mais do que vencedores Calma isso aí Vamos Maravilhas faz o nome de Jesus Esse Deus é maravilhoso Ele é santo Assim, ó Santo É o Deus de maravilhas Maravilha Soberã É o Deus de maravilhas É o Deus de maravilhas Operando quem impedirá Operando quem impedirá É o Deus de maravilhas Que o morto vai ressuscitar Que o morto vai ressuscitar É o Deus de maravilhas Que faz o estéreo dar à luz Que faz o estéreo dar à luz Maravilhas faz o nome de Jesus Maravilha! Eu tô muito grimpada Tô tossindo Por que o negócio é grito? Muita correria Você sabe que o nosso programa agora tem um quadro Que chama-se o seguinte O nome do quadro, a gente não inventou o nome do quadro ainda Mas o pessoal vai perguntar pra você E você pode responder o que você quiser Quem vai perguntar? Os jurados Aquela fofucha ali vai me perguntar? Vai, a fofucha vai te perguntar Primeira pergunta Doutor Bicão Doutor Bicão Toda noite agora ele faz umas matérias assim Muito malucas, entendeu? Ele tá sempre no nosso júri Doutor Bicão Fala, Sérgio Malar Pode perguntar o que você quiser Pode perguntar o que quiser, Mara Pode, claro Você não tem medo da verdade, Mara Não, a verdade é boa Não tem medo da verdade Tem não Doutor Bicão, pergunte o que você quiser Claro, Sérgio Eu tô muito feliz em poder estar vendo a Mara aqui Toda feliz, toda de branca Oh, cara Olha, Sérgio, você sabia que eu dirigi a Mara? Dirigi o que? Meu carro? Eu não me lembro Eu dirigi teu carro na parada da Branca de Neve Tô brincando Fui motorista dela É verdade Na parada da Branca de Neve Ela tinha um programa que tava arrebentando lá no SBT Esse é um Bicão, gente boa Mara Maravilha Essa é Sou gente boa, Mara Não precisa cantar pra ele sair da minha aba, não Pode deixar ele na sua aba, que ela é gente boa Maria, gente boa Fala tua pergunta Minha pergunta é o seguinte, Mara O que que fez você mudar da água pro vinho? Tá certo? Porque a Mara era apresentadora A Mara dançava, cantava E hoje a Mara só fala em Deus A Mara casou A Mara tem uma família maravilhosa que eu sei O que que te fez mudar? Você teve algum problema? Eu não sei porque as pessoas, pelo que me parece As pessoas só procuram Deus Quando estão no buraco do poço Isso aconteceu contigo? É uma boa pergunta Lógico, lógico Olha, problemas Todos nós temos Eu continuo tendo problema até hoje Quem não tem problemas? Não é isso? Agora, precisar de Deus Todos nós precisamos de Deus Então Eu fui uma das primeiras pessoas Ou melhor, a primeira que gravou aquela música do Roberto Carlos Jesus Cristo Eu estou aqui E eu era muito assim Religiosa Eu ia na missa Quando eu fiz o meu programa na Argentina Eu vi a missa até em espanhol O padre lá E eu já tinha uma religião Mas eu precisava de mais do que uma religião Eu precisava me encontrar Eu precisava ter um encontro realmente com Deus Não assim Deus de ouvir falar Um Deus distante Porque tem até uma parte da Bíblia que fala assim Antes eu o conhecia de ouvir falar Hoje eu o conheço porque eu o posso ver com os olhos da fé Então eu tive um encontro realmente com Deus Ele não só me libertou de vício Eu era viciada em remédio Não só curou a minha saúde Porque eu tive problemas de enfermidade Cisto no ovário E ele é o médico dos médicos Mas eu acho que o maior milagre foi eu ter nascido de novo Você tinha um programa, né? Era E no programa tinha um rapaz que dirige um trenzinho Que por coincidência hoje Ele é seu marido, o Paulinho Eu acho que isso é uma coisa divina Não é? Você acha que é só coincidência Ele ter trabalhado com você Depois de ter acabado o programa O que você acha? Depois de tudo isso Vocês passaram juntos Vocês ainda se reencontrarem e casarem É uma boa pergunta É, porque é o amor, né? É uma boa pergunta Porque ele convivia com você ali do dia a dia E era um garoto como se fosse até seu irmão, né? Exatamente O Sérgio insiste nessa tecla Não, mas é legal O Sérgio parece a minha mãe Mas ele bate numa tecla Ele fica ali Não foi eu que perguntei nada Ela é que perguntei Ela deu com isso Vou botar essa daqui, ó Responde pra ela Olha, eu acho que a grande questão de tudo Viu, Helene? É o amor Porque Como diz a palavra de Deus O amor tudo sofre Em 2 Coríntios O amor tudo suporta O amor tudo espera O amor não vê os seus próprios interesses E hoje em dia eu acho que É uma virtude A gente aprender a amar O amor não é só o prazer do sexo O sexo é importante O amor não é só aquela paixão Eufórica Que levanta Assim, aquele fogo, né? Carnal Daqui a pouco passa Aquela pessoa não significa nada Na sua vida O amor é muito mais O amor tem o seu lado De sofrimento também Entendeu? Então Por exemplo Nesses 2, 3 anos de casada Eu já Já tive muitas experiências De sofrer De eu ter que perdoar ele De ele ter que me perdoar E da gente estar, sabe? Se superando Pedro de Lara Ah, meu Deus do céu Você pergunte coisa direita pra ela Porque, olha É verdade Não, Sérgio Mara Pedro de Lara Faça só Certeza que um dia Quando você for enfrentar a morte É ela que vai morrer Porque com Jesus Você tem até a vida eterna Essa é a maior felicidade A de salvação Pronto É de você se converter Que fala Nessa religião Então Você pousou nua, né? Foi E nós também pousamos Pra revista Playboy Certo E eu gostaria de saber Se hoje o seu pensamento Como que ficou Se mudou Se você acha pecado É, não sei Eu gostaria de saber O que você acha hoje em dia Do que você fez antigamente Boa pergunta Olha, a palavra de Deus diz assim Julgue o homem a si mesmo Não precisa pensar muito Pra saber o que é errado O que é certo Entendeu? Será que isso aos olhos de Deus É certo? Só um pouquinho Ah, mas Deus conhece O nosso coração Aí começa um monte de justificativa O justo não se justifica Ou é certo ou é errado Ou é sim sim Ou é não não É assim que diz a Bíblia Por que você está tão triste assim? Deixou a sua alma se abater Por que o seu olhar está tão perdido? Pensando que a sua vida acabou Que não vale a pena lutar Que o seu fim Que o seu fim já chegou Levante a cabeça Olhe pro céu Deixa a tristeza Deixa a tristeza Jesus é fiel Levante a cabeça Não olhe pra trás Deixa a tristeza Derrota jamais Por que o seu olhar está tão perdido? Porque o seu olhar está tão perdido Pensando já não ter nenhum amigo Pensando que a sua vida acabou Que não vale a pena lutar Que o seu fim já chegou Levante a cabeça Levante a cabeça Olhe pro céu Deixa a tristeza Jesus é fiel Levante a cabeça Levante a cabeça Levante a cabeça Não olhe pra trás Deixa a tristeza Derrota jamais Ah, parece que se esqueceu De tudo que Deus já fez De tudo que Deus fará Oh, não Oh, não Não pense em desistir Jesus quer te ver sorrir Abra o seu coração E entregue a Deus Abra o seu coração E entregue a Deus Levante a cabeça Levante a cabeça Levante a cabeça Levante a cabeça Olhe pro céu Deixa a cabeça Deixa a cabeça Deixa a cabeça Deixa a cabeça Verrota jamais Levante a cabeça Levante a cabeça Olhe pro céu Olhe pro céu Deixa a tristeza Deixa a tristeza Jesus é fiel Jesus é fiel Levante a cabeça Não olhe pra trás Não olhe pra trás Deixa a tristeza Deixa a tristeza Derrota jamais Derrota jamais Para a maravilha Cadê as palmas? Para Mara Eu quero agradecer a sua presença Essa menininha linda Agradecer a todo mundo que está aqui hoje Travadora De estar lançando o disco dela Eu digo aleluia E olha, é uma boa vendedora de disco, hein? Dá um beijo aqui no seu amigo Parabéns Eu só quero Eu só quero Eu só quero Eu só quero Bonitinha Receba as palmas do nosso auditório Mara Maravilha E a pequena Essa não é minha filha não Todo mundo pergunta É sua filha Não, é minha amiguinha, hein? Tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau